Música Pessoal, vamos lá. Tem a tarefa difícil de pegar a última palestra, tentar pegar a atenção de vocês. E o que eu tentei fazer para essa palestra de hoje é um pouco diferente do que eu fiz tanto no Rio de Janeiro e eu tenho tentado fazer em algumas palestras. Eu acompanho as palestras aqui no Brasil, eu acompanho as palestras fora, adoro participar do workshop, onde você coloca realmente a mão na massa. E a ideia aqui, eu vou tentar ser realmente bem transparente com vocês, com alguns números da empresa Netshoes, e também tentar ser bem transparente em como que a Netshoes conseguiu algumas coisas. Por que eu estou querendo fazer isso? Se eu viesse aqui só para falar que vocês precisam fazer mobile, que mobile é importante, que mobile não sei o quê, ia ser o mais do mesmo, você escuta isso em todo lugar, você não precisaria nem vir aqui no evento. Então, eu tentei trazer um conteúdo relevante, vou tentar passar ele de uma forma, entre aspas, rápida, para poder sobrar algum tempo no final para perguntas. Eu acho que também é uma boa hora para se aprender. E vamos lá. Bom, o tema da palestra é esse, por que a sua empresa precisa do mobile. Quem sou eu? Sou o Fernando Zanatta, sou diretor de produtos da Netshoes, sou responsável por todo o site, o site móvel, os aplicativos, tanto no Brasil, Latam, a Netshoes tem na Argentina e no México, e também a Zatine. A Netshoes é um grupo Netshoes, e nós também temos a Zatine. Eu sou responsável por toda essa área, da experiência do usuário, de ponta a ponta. Bom, como eu coloquei, eu vou começar falando aqui do porquê pensar mobile, depois os nossos números de acesso, de venda e conversão, conclusões em cima desses números que eu vou mostrar, que na verdade é uma pré-conclusão, é aí que eu quero fazer uma pegadinha, e realmente questionar vocês, para que vocês saiam daqui pensativos. Análise dos dados, como realizar estes números que eu vou mostrar para vocês, isso é, a gente conseguiu fazer X% de conversão, trazer mais visita, trazer mais receita, mas como que a gente fez isso? Eu quero falar isso para vocês, porque todo mundo acha que é uma coisa mirabolante, e vocês vão ver que não é. E a nossa, enfim, a minha conclusão, e aí eu vou abrir para perguntas. Bom, por que mobile? Quando a gente fala aqui da questão desktop mobile, para fazer uma pesquisa rápida aqui, quantos de vocês tem realmente um computador, um desktop em casa, que você tenha comprado nos últimos três anos, por favor, erga a mão? É muito pouco. Se vocês olharem para o lado, vocês vão ver que é muito pouco. Quantos de vocês trocaram ou compraram um novo celular nos últimos dois anos? Todo mundo, praticamente. E por quê? Porque a gente está passando por um momento em que, não é que o desktop vai deixar de existir, eu sinceramente não acredito nisso, mas, a representatividade do mobile, hoje o aparelho está cada vez mais barato, está cada vez melhor, tem câmera melhor, tem memória melhor, a internet é gratuita, tem tanta coisa ali, que quando você chega em casa, realmente, talvez você não tenha sentido ter um desktop. Você pode fazer as coisas no seu celular, salvo os que trabalham, eu tenho um notebook, é pelo meu trabalho, então eu uso ele em casa. Se não fosse isso, eu não usaria. E essa nova geração de consumidores, para toda empresa, principalmente nós do varejo, podemos continuar crescendo, nós precisamos garantir novos usuários, nós precisamos garantir recorrência. E onde está vindo esse novo usuário? Ele está vindo no mobile. Isso não quer dizer que ele está comprando só ali, vocês vão ver os números ali à frente, e aí nós vamos poder tirar algumas conclusões. mas essa nova geração, ela está vindo por ali. Eu me considero uma pessoa nova, eu tenho 31 anos, e eu, sinceramente, eu já não consigo mais acompanhar algumas coisas que estão acontecendo hoje em dia, por exemplo, da parte social. Eu não sei usar alguns desses novos aplicativos. Tentei, eu não achei graça, eu simplesmente não consegui usar. E essa molecada nova, essa turma, que são os nossos futuros compradores, eles estão vindo só por ali, eles não querem mais saber de desktop. Quando a gente fala agora um pouco da Netshoes, na Netshoes, esses números aqui, são os números que nós fechamos no último trimestre de 2014. Nós tivemos 40% das visitas no mobile. Então, quase que 50% do nosso tráfego, ele vem do mobile. O cara está navegando ou no aplicativo, aqui eu tenho essa informação, que ele pode ser tanto aplicativo ou nosso site móvel. E, do ano de 2014 para 2015, nós quadruplicamos a nossa receita com o mobile. Isso em um ano. Quer dizer que aumentou tanto, assim, as pessoas que estão utilizando o mobile ou as pessoas que estão navegando através do celular? Não. A questão é que nós melhoramos a nossa experiência. Nós fizemos algumas mudanças e isso nos trouxe retorno. E é sobre elas que eu vou falar lá no final. Bom, o comportamento dos nossos usuários. O que a gente sabe hoje lá na Netshoes? 38% a mais retorna para a Netshoes do que os usuários do desktop. Isso quer dizer o quê? Se eu, Zanato, acessar hoje a Netshoes, eu talvez não acesse ela amanhã, talvez não acesse na semana que vem, por aí vai. Isso em um período de até seis meses. Aqui, quando a gente compara o desktop com o mobile, o mobile, esses usuários, eles retornam para a loja 38% a mais em um período de seis meses. Quer dizer que nós temos uma proximidade maior com ele. A recorrência, que deu o número de sessões, ele é 90% maior que o desktop. Isso quer dizer o quê? Eu entro hoje, agora, cinco horas da tarde, aí às vezes, agora à noite, eu entro de novo, isso configura novamente uma sessão, e aí eu entro amanhã mais umas três, quatro vezes, e por aí vai. Isso é 90% maior que o desktop. Esse usuário, ele realmente está muito conectado com a gente. E o uso da busca no site mobile, ele é 60% maior que no desktop. Então, o usuário que ele entra, ele usa a busca do site, usa os nossos filtros, ele é 60% maior. Isso mostra o quê? Que ele está buscando, que ele está buscando informação, ele está buscando conteúdo, ele quer consumir conteúdo. Ele pode estar no metrô, ele pode estar indo para o jogo de futebol, enquanto ele está aguardando ali no jogo de futebol, o time dele está entrando em campo, ele fala, deixa eu ver aqui a nova camisa do meu time, e ele só estava olhando. Só que isso abre várias oportunidades. Para quem trabalha aqui já na área de marketing, sabe que ele acessando o seu site, você colocando ele na sua página de produto, você pode começar a fazer um remarketing. Então, você começa a ficar mais ainda conectado com o usuário. Ele não entrou para comprar, ele entrou simplesmente para consumir conteúdo. E até aí, ok. E um belo de um exemplo é, eu tive uma experiência bem ruim na semana passada. Eu estava com a minha esposa conversando sobre alguns móveis, e aí no carro ela começou a pesquisar, e ela entrava nos sites de móveis para tentar ver alguns modelos de uma cadeira lá específica. Eles não abriam de forma responsiva no celular. Demorou muito para abrir os sites. De quatro sites que a minha esposa tentou acessar, um abriu. Ela comprou nele? Comprou, mas não foi no mobile. Acabou comprando no desktop depois. Porque no mobile, até desse site que abriu, o Zoom não funcionava. Mas acabou comprando depois no desktop daquele site. E é isso que a gente nota hoje em dia. As pessoas têm informação, têm conteúdo, mas é difícil para o usuário navegar nele, a pessoa consumir. Esse comportamento da venda, quando a gente fala agora de novo, 2014, 2015, os usuários ativos da nossa base da Netshoes, isso agora do app, eles dobraram. Lá na frente eu também vou mostrar mais alguns números de qual o tamanho da nossa base de instalação hoje da Netshoes. O crescimento foi de 150% na conversão. Esse número é muito alto, é extremamente expressivo. Normalmente em qualquer empresa que você fala que você melhorou a conversão em 1%, 2%, já é pulo de alegria. Porque representa muito. Você, na verdade, está conseguindo vender mais para aquele mesmo cliente que está entrando na sua loja. De 10 que entrava, você vendia para 1. De repente, de 10 que entrava, você está vendendo para 2, 3. Isso é fundamental. Esse número foi comemorado para nós como se fosse uma final de Copa do Mundo, quando a gente conseguiu realmente ver os ganhos das alterações, que eu vou mostrar para vocês lá na frente, que foram exatamente esses 150% na conversão. E um número muito importante do mobile. Recompra. A recompra é acima de 2% no mobile. Eu entendo que muitos de vocês, não importa se é uma empresa pequena, média, grande, quando você já está ali para fechar o seu ano, você precisa começar a se preparar para o próximo ano. Principalmente o seu setor comercial. entender o quanto que você vai comprar de novo de produtos, qual que vai ser a procura, o quanto que você realmente vai precisar vender. Isso é supply and demand. Você vai entender a sua demanda do ano que vem. Nós, por exemplo, que somos um artigo esportivo, não falo da Zatini, que é a nossa loja de moda, mas a Netshoes, que é artigo esportivo, eu tenho um determinado número que, quem compra uma chuteira nesse ano, depois de X meses, volta a comprar uma chuteira. Pode ser um ano, pode ser meses. Mas eu sei essa informação. Com essa informação em mãos, quando eu vou lá negociar com qualquer fornecedor de venda de chuteira, eu olho para a minha base ativa, dos meus clientes que compraram e participaram, navegaram no nosso site no último ano, e eu consigo saber o valor mínimo, o número mínimo de chuteiras que eu vou estar negociando para o ano que vem. Isso, a gente olhava para o desktop. Quando a gente começou a levar em consideração os números do mobile, isso foi um aumento de 2%. De novo, esse número é muito alto. Então, toda vez que a gente leva esses números aqui, exatamente nesse slide, onde os usuários ativos dobraram, 2% acima de recompra no site mobile, 150% acima na conversão, todo mundo do varejo que trabalha, entende esse número, faz uma festa com isso, porque não é fácil de conseguir. Por quê? Porque a gente acha que para conseguir grandes coisas, a gente precisa fazer um monte de coisas. A gente precisa dar tiro para todo lado, a gente precisa perder o foco e tentar reinventar o mundo, gastar fortuna com software, gastar uma fortuna com a área de TI. Mas não, não é. É o que vocês vão ver aqui. Quando a gente fala agora das vendas e conversões atuais, 20% da receita é dos canais mobile. Eu acabei de mostrar ali atrás que 40% do tráfego é mobile. Agora eu estou mostrando que 20% da receita é mobile. A conversão do mobile é 50% menor que a do desktop. Bom, quando a gente olha para esses números aqui, a gente começa a ver alguns problemas. Se a pessoa tem uma visão míope, eu já quis deixar isso daqui, porque é aqui que eu vou começar a tentar criar uma cultura de entender as coisas por um outro lado, você vai ver que a receita, ela acaba sendo menor que o desktop. A conversão é pela metade. Primeira coisa que você vai pensar, bom, será que eu vou investir nisso? Afinal de contas, afinal de contas, eu vou ter maior custo para aquisição de visitas, eles convertem menos, me custam mais, são novos canais que eu vou estar pegando agora no mobile, eu tenho uma margem do negócio menor, afinal de contas, eu estou gastando muito mais dinheiro do meu caixa para trazer visita, para aumentar o top line, esse dinheiro não chega no bot online. E os custos de desenvolvimento e manutenção. Afinal de contas, você tinha um site que era desktop, e agora ele também é mobile. E aqui eu ainda não estou entrando no detalhe de, ah, eu vou fazer um site mobile, eu vou fazer um aplicativo. Não estou entrando nesse mérito. Ali na frente eu dediquei um slide, coisa de 30 segundos, apenas para colocar uma observação a respeito desse assunto. Mas, enfim, você olha isso daqui, a primeira coisa que você vai fazer é, bom, meu dinheiro é suado, eu tenho 10 mil reais para investir aqui em marketing nesse mês, e eu não tenho como, eu não vejo o porquê fazer essas alterações. Porque não é isso que vai manter meu negócio em pé hoje. Quando você olha com esse olhar, é por isso que eu coloquei lá em cima que é uma visão míope. Você está enxergando as coisas bem embaçadas. Porque não é isso que você deveria ver? O que você deveria ver? Bom, você deveria se perguntar, em outra apresentação, quem me conhece um pouco e fala comigo nos corredores, sabe o quanto que eu sou apaixonado por números. Não faço nada sem ter uma métrica, sem ter um número em minhas mãos. A primeira pergunta é, qual é o device que está trazendo os novos usuários? Não esqueça que, o cara que comprou uma calça jeans hoje, ele não é o mesmo que vai comprar calça jeans no próximo mês. Pode ser que ele tenha 3, 4 meses para fazer uma recompra, até lá você vai vender para quem? Qual device tem a maior taxa de retorno desses clientes? Por onde que os clientes voltam a te visitar mais? É no desktop ou no mobile? Acabei de mostrar. Qual device com o melhor engajamento? Que está ali realmente com o seu cliente, que ele está perdendo mais tempo, que ele está entrando. Você está aproveitando um cara chamado micromomento. Qualquer palestra do Google que vocês vão, que vocês possam ir, vocês vão ver que o Google fala muito da questão do micromomento. O celular, você ter o site mobile, o aplicativo é muito para isso. É um momento de impulso, é um momento de onde a pessoa está muito propensa à compra, se você está ali disponível, você tem muita chance de vender. Então, é isso que o Google fala, é o micromomento. É passar uma propaganda do time de futebol, do cara na televisão, ele pegar o celular, digitar a camisa do clube, aparecer você e ele comprar. Pode ser que depois ele, putz, eu não precisava, já tenho outras, oito delas. Mas você comprou. Então, tem que aproveitar, esse é o cara que está engajado. Esse é o aplicativo, esse device, esse aplicativo está engajado com o seu cliente. Não é um desktop. Eu duvido, o cara vê a televisão, sai correndo lá no quarto, senta, liga o computador, espera dois minutos e aí vai comprar. Qual o device que é o melhor recompra? Que a gente acabou de falar. E qual o device que está 24 horas com o seu cliente? O cara vai no banheiro, hoje em dia, com o celular. Eu não faço isso, não acho muito certo. Mas tem muita gente que está o tempo todo conectado com o aparelho. A pessoa não consegue desligar. Cara, o mobile é essencial. Absolutamente essencial. E não é porque todo mundo tem e nem nada disso, não, é por causa dos números. Eu dei uma prévia aqui para vocês e agora eu vou avançar em um modelo que é um pouco mais chato, talvez, de entender. Eu vou tentar mostrar, de alguma forma, um racional que seja bem fácil para todo mundo entender. Mas vamos lá. Essa aqui é a parte mais importante. Quando a gente pega, eu falei lá que era 20% da receita era do mobile. Quando eu olho o last click, quando eu olho somente a venda que foi feita pelo canal mobile, isso está muito errado. Mas, era isso que a gente tinha. Se você não tem dados, se você não está mensurando as coisas, você tem que trabalhar com o que você tem. E o que a Netuse tinha? Qual era a nossa visão? que apenas 20% dos usuários compravam com o mobile. Bom, de novo, não sei se eu invisto. Mas, quando a gente avalia quantas pessoas compraram, independente de qual é o last device, nem importa se ele terminou a compra no desktop, no tablet, no aplicativo, quantos passaram por algum aplicativo ou por alguma experiência celular, no mobile, esse número foi para 33%. Ele já não ficou tão distante assim, dos 40%. Antes era 20% para 40% de visita e agora ficou 40% de visita e 33% participando na receita. Quer dizer que 20% é direto, os outros 13%, de alguma forma, o usuário primeiro pesquisou no celular, comprou no desktop. Ou ele pesquisou no desktop, pesquisou no celular, abriu o aplicativo, comprou no desktop. É um número muito alto. A receita orgânica hoje das empresas está muito vinculada à questão mobile. O Google colocou uma trava, se não me engano, agora, alguns meses atrás, em 2015, em que se o seu site não é responsível, se o seu site não é adaptado para uma boa experiência no celular, você vai perder ranqueamento. Isso quer dizer que se você tinha 100% das visitas, 40% era celular, e aí o Google vem e faz essa trava, aqueles 40% de visita celular, que ainda ia ter uma experiência ruim, não vai mais abrir também. Você não vai aparecer para ele. O cara vai digitar calçadinhas, você vive de vender calça, você vive de vender roupa, não vai mais aparecer você no celular. Ele vai mostrar o cara que é responsível, porque vai ter uma melhor experiência para o cliente, mas não mostra você. E aí você deixou de investir, você agora começa a ter uma perda de receita, que aqueles 40% lhe traziam. E você também pode pegar e mandar push para os seus usuários. É um canal direto. Então, para quem quer ir através da estratégia de apps, é uma coisa bacana, porque é um canal direto de comunicação com o cliente. A taxa de abertura de participação do push é altíssima. É muito mais do que a taxa de abertura em um e-mail. Por isso que todo mundo do marketing baba para ter um app, fica louco para poder mandar um monte de push para o usuário o dia inteiro. Porque tem bastante participação. E é claro, tem bastante on-install. Se você manda muita porcaria, o cara desinstala você. Mas você tem essa observação. E detalhe, hoje em dia, você pode colocar no seu site para ele receber push no desktop e no site mobile. A Zatine, que é uma das nossas lojas, a gente está testando esse approach, já faz alguns meses, onde o usuário também recebe um push tanto no mobile como no desktop. Ele não precisa baixar app, você não precisa ter app. Ele vai, instala, ele aceita, ele permite receber notificações, e aí você passa a ter esse canal direto com ele. E, é claro, o apps, a partir do momento que ele tem o seu app instalado, você não precisa ficar gastando mais em trazer esse cara para a sua mídia. Bom, como é que a gente chega em vários daqueles números? Através da visão 3D. É o cross-channel, cross-device e cross-customers. Na verdade, o cross-customers é uma combinação do channel e device. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Como é que a gente chegamos naqueles números? O primeiro ponto é esse. Esses números aqui, ele não é um número oficial, é para dar um exemplo de como a gente faz o nosso dia a dia. Exatamente dessa forma. Então, você vai ter lá o acesso através do canal direto. Você tem 20% de share no last click. O orgânico, 20%. O display e depois o cara entra no direto. Ele foi impactado por um banner seu em algum lugar e depois entrou diretamente no seu site. Ele tem lá mais 20%. O cara vai no display e depois ele faz um remarketing, ele clica no produto que estava seguindo ele e depois ele recebe o e-mail, ele clica no e-mail, aí ele compra. Aí tem mais uns 20% e orgânico. E detalhe, isso daqui é um volume de informações gigantescos. Tem usuário que para comprar ele passa por mais de 30 pontos de interação junto com a marca NetShoe. É uma parcela muito pequena, de 0 a 100, eu diria que é 0,5% no máximo. Mas tem gente que clica em tudo, ele olha tudo, ele pesquisa, ele leva um mês para fazer uma compra. esse era a parte dos canais. Agora aqui são os device. Isso daqui já são números reais, até a nossa terceira linha. Bom, o cara que entra no desktop e compra direto, ele vai lá 67%. O cara do mobile que compra direto, 20%. E aí, o cara que entrou no celular e foi para o desktop mais 6, o cara entrou no celular, foi para o desktop, voltou para o celular, mais 4%, e aí desktop mobile, o cara vai para o app da NetShoe, o cara depois vai para o desktop, aí ele compra, é mais uns 3%. E de novo, aqui é uma lista bem reduzida. Da mesma forma que eu mostrei o cross channels, esse daqui que é o cross device, ele também, ele é muito longo, ele entra tablet aqui no meio, e aí nós, por exemplo, temos duas lojas, que é a NetShoe e a Zatine. Então, a gente começa a ver isso também via, deixa de ser uma visão 3D para ser uma visão 4D, a gente começa a olhar cross store, começa a entender quando que o cara saiu da NetShoe, por que que ele foi para a Zatine, e vice-versa, isso aqui vira um samba muito estranho de entender, mas é uma coisa que a gente olha ali semanalmente para entender o que que está acontecendo com o comportamento do usuário. E agora, nesse terceiro, que eu coloquei cross device, que seria o cross customer, onde eu vou tentar mostrar para vocês, esse eu não pude abrir os números, mas é o seguinte, vou tentar explicar. No mobile e desktop, isso é, os usuários que fizeram exatamente essa sequência, eles entraram na NetShoe pelo celular e depois foram para o desktop, através desses canais, direto, orgânico, display direto, display remarketing e-mail orgânico, e fizeram essa sequência, ok, eles tiveram, quando você olha ali aquela coluna 9, é de novo, ok, e a REC é de recorrente, ela está em X% contra Y%, e ela está em verde. Por quê? O que a gente quis mostrar? Que é o que a gente vê no nosso dia a dia. O cara, quando ele participou do mobile, ok, tem mobile no meio, os novos usuários, que é aquela coluna, praticamente são maiores em todos os canais, ok. então quer dizer que, se você tem a visão MILP, e você olha somente, a mobile traz 40% de acesso, mas você não vê qual é o canal, você não vê se é usuário novo, se é usuário recorrente, você não analisa essa informação, você pode ter algum tipo de problema, tomar uma decisão incorreta. Aqui, quando a gente analisa, nós vemos que, quando o mobile entra no meio da brincadeira, a quantidade de usuários novos, que participam, que entram na base da Netshoes, é sempre superior aos usuários recorrentes. Quando é o contrário, e tem unicamente desktop, o usuário recorrente, ele ganha em todas. Então, ali é aquela coluna Y, ele fica em vermelho para mostrar isso. O desktop, ele não está trazendo mais a quantidade de novos usuários para a marca, não está trazendo esse novo consumidor da Netshoes. Quem está trazendo é o mobile. Isso não quer dizer que o desktop não traga. Não é isso. Ele traz também. Mas o principal impulsor é o mobile. E a gente olha nesses números e a gente vê que é isso que está acontecendo. Não adianta querer lutar contra isso. Se eu desligasse agora todos os investimentos de mobile, eu teria um baita de um problema. Por quê? Eu ia continuar vendendo no desktop, minha receita ainda ia ser muito maior, ia continuar sendo uma grande receita dentro da empresa, já que o mobile representa ali, de forma combinada, 33. mas eu não ia ter praticamente mais novos usuários. Eu não ia conseguir manter a empresa a médio e longo prazo. E aí, o questionamento aqui é simples. Zanato, então está bom, eu vi ali, eu quero, vamos fazer mobile. Na verdade, a gente já faz mobile. Todo mundo que está aqui deve fazer mobile, ou está querendo fazer, vai ter que investir. Mas aí o cara fala, eu vou fazer o mobile, o site mobile, ou eu faço o app. O site mobile é uma obrigação. É obrigação, você tem que fazer. E o app é um investimento que você faz e ele pode trazer novas oportunidades. As novas oportunidades vão depender muito do seu nicho, de qual é o teu público-alvo, enfim, depende de muita coisa. Normalmente, o pessoal faz o app, nós, NetShields, fazemos o app, para quê? Para melhorar a experiência do consumidor. Para o cara que tem uma proximidade com a marca, aquele cara que tem uma recorrência junto conosco, fica mais próximo ainda. nós temos também algumas campanhas exclusivas para o site mobile, tem campanha exclusiva para o app. E eu acho que esse tipo de coisa que vocês precisam começar realmente a pensar. Vou fazer só o site mobile? Não tem problema, é até mais barato. Fazer um site responsivo é muito mais barato que você fazer um app e cuidar de novo de um app. E aí, o que é importante fazer? Agora sim, eu vou falar o que nós fizemos de 2014 para 2015. na verdade, o ano de 2015 inteiro para conseguir aqueles números. Bom, a gente focou no usuário, foi usabilidade. Troquei a plataforma? Não. Gastei mais dinheiro com TI? Não. Não fiz isso. Investi mais no marketing para trazer? Sim. Mas também não foi isso que fez acontecer. Como eu falei, teve 150% de conversão. Isso não é o canal que mudou. Você começou a trazer um usuário que você não trazia. Não é isso. É o mesmo usuário que vinha sempre e não comprava, mas passou a comprar. Então, a gente focou no usuário. o simples é eficiente e barato. Quer dizer que no próximo slide, como eu disse, vocês não vão ver mudança de plataforma, gasto com qualquer coisa. Não. São coisas muito simples. Ter o básico é melhor do que não ter nada. Ah, eu vou fazer um site mobile, mas daí só vai ter lá um menu e não sei o quê. Cara, faça. É melhor do que o cara entrar e abrir aquele baita site desktop gigante, pesado, que não vai carregar, ele não vai conseguir nem ver seu telefone de contato, nem seu endereço. faz uma coisa simples, não tem problema, bota o catálogo, bota a menor, não precisa ter todas as funcionalidades do desktop, quando tem melhor, claro. É uma das coisas que nós fizemos, mas se é o que você tem e o que você pode fazer para hoje, faça, vai trazer resultado, absoluta certeza. Não tem dinheiro para pesquisa e desenvolvimento? Ah, vou fazer usabilidade, vou repensar nas telas, puta, não tem grana para fazer isso? Não tem problema, copie os grandes. Os grandes fazem isso. dificilmente você vai ver uma mudança na Amazon, numa Netshoes, ou qualquer outra grande empresa, inclusive aqui do mercado, conheço várias que fazem, onde o cara desenvolve um produto e ele coloca no ar a quente para os usuários usarem. Isso passa por um grupo de pesquisa, alguns usuários são convidados para dentro das empresas, vão usar antes, vão validar, vão falar o que é ruim, o que é bom, aí vai para o ar para todos os usuários. Então, copie. Não é nenhum problema, mas copie da pessoa certa do jeito certo. não vai querer fazer uma Amazon, sendo que o teu nicho é totalmente diferente, você não tem marketplace, você não tem nada disso e você quer, enfim, colocar uma baita complicação, não precisa. E crie campanhas com foco em mobile, se possível. É uma das coisas que nós fizemos e trouxemos muitos usuários para esse device. Bom, o que nós fizemos? São coisas simples. Isso daqui trouxe 150% de conversão. Nós ajustamos todo o funil, o catálogo, o carrinho, o check-out. Que ajuste que for? A gente inventou uma feature nova? Não. A gente repensou cada filtro, o posicionamento dos filtros. Tinha coisas simples, às vezes o tamanho do produto, o tamanho do calçado, superutilizado, era o quinto elemento da lista dos filtros. E aí no mobile o cara tinha que ficar passando cinco vezes o dedo. Coloca para cima. É um dos que mais utilizado, vem em cima. Coisas simples assim. Na parte do carrinho, a mesma coisa, diminuímos algumas informações, colocamos uma imagem, melhoramos um pouco a qualidade. Na parte do check-out, a mesma coisa. Cada campo que o usuário ia digitar, às vezes o cara está no celular, aí você clicava no campo de cartão de crédito e abre o teclado alfanumérico, sendo que ali só aceita número. Então, assim, são coisas muito simples que foram realizadas. A navegação uniforme, a gente trouxe algumas coisas do desktop que não tinham no site mobile, por causa de problemas de API, e aí a equipe técnica da Netshoes que entende, mas nós fizemos isso também. Então, o cara podia fazer agora, estamos terminando de fazer algumas trocas online, a questão de alguns zooms diferenciados, alguma central de atendimento, FAQ, perguntas e respostas, a gente foi mexendo. A gente melhorou a performance e muito. Esse daqui foi um dos principais, um site que demorava, tinha uns 5 megas, o cara tem internet 3G, limitada, demora 8 segundos para abrir, a gente cortou vários elementos, muita informação que era inútil, inútil, e conseguiu ter um site muito mais rápido, conseguiu performar muito mais. E essa nova navegação, a gente mudou a navegação do usuário, a gente começou a olhar que na busca, o cara digitava muita coisa que ele não achava nos menus. Ou se ele achasse, estava lá no terceiro, quarto nível, ele tinha que ter uns 4 cliques. Então, a gente começou a fazer esse short links e trazer para dentro do menu, como os principais pontos de acesso, e deu super certo. Isso daqui, deu 150% de aumento na conversão da Netshoes. Eu não mudei a plataforma, eu não investi mais na TI, a gente não fez isso. Nós focamos no usuário e nas coisas simples. E isso que deu resultado dentro do mobile. O mobile, a tela já é pequena, você não pode inventar muita coisa ali. Você tem que ser muito direto. Bom, o mobile, ele acabou revolucionando a Netshoes. Nesse último ano, aconteceu muita coisa. Nós temos mais de 3 milhões de downloads do app, tanto da Netshoes como da Zatini. 150 de melhoria na conversão, vocês viram que eu adoro falar disso, realmente é a parte que eu mais gosto. 33% na participação do mobile, contra 20%, que nós sempre achamos, na verdade é 33%, e é como eu disse, isso daqui era do último trimestre. Do penúltimo trimestre. O último trimestre está sendo ainda fechado, esse número deve ser muito maior e vai ser surpreendente. e em novembro o mobile, no mês de novembro, nós temos a Black Novembra, o mobile, ele passou o desktop. A gente fez muita propaganda na televisão, muito ponto de mídia, principalmente dentro da cidade de São Paulo, acho que aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte também. Então, começou a ter muito acesso tudo por celular. O mobile, ele passou o desktop. Não que ele já não tivesse passado antes. Há vários canais, há vários canais que já são maiores. Zanata, desculpa, eu não sei se você pode falar daquela parceria que você fez com as operadoras. Sim, está no próximo aqui. Ah, então pronto. Eu coloquei, claro, eu não ia deixar isso passar. E aí, o app da Zatina foi lançado agora, acho que em outubro, e ele também já ganhou destaque na Apple Store, porque a gente quer fazer direito, a gente quer ajudar. A Apple, ela deu nota 10 lá para o nosso aplicativo, já colocou ele em destaque. E os investimentos de marketing e TI são super direcionados agora ao mobile. Quer dizer que, por mais que lá está 40% da visita, e 33% da minha receita, lá é o nosso potinho de ouro, a gente sabe que é ali que nós temos que investir o nosso tempo para conseguir ganhar mais clientes a médio prazo e mais clientes a longo prazo. E a Netshoes também está revolucionando o mobile. O Márcio, fundador da Netshoes, ele é um cara que aposta muito nisso. Sempre apostou. Como a Vivi falou, sempre apostou. E a Netshoes foi a primeira varejista do mundo a oferecer a navegação gratuita, via os dispositivos móveis onde a pessoa não precisava descontar isso do plano de dados dela. Lá em novembro, quando o mobile passou o desktop, esse cara aqui ajudou isso a acontecer. Márcio acordou e falou, cara, eu não vou mais cobrar do meu usuário para navegar na Netshoes, não me importa se ele vai comprar no mobile. Ele já sabia, a gente já tinha os números, eu sabia que o cara entrava para pesquisar, o cara que estava consumindo conteúdo. Não tem problema. Eu vou ser o amigo do usuário, se ele não tem grana, não tem problema. ele vai entrar, ele vai ver, ele não quer comprar, não tem problema, mas eu não vou deixar de oferecer informação para o cliente, porque ele não tem lá alguns centavos na rede de dados dele e ele não vai conseguir acessar o nosso site. De 2014 e 2015, as conversões do app mais que dobraram também, por várias modificações simples dentro do app, tanto quanto as do site mobile. De 2014 e 2015, as conversões do site mobile mais que triplicaram. Então foram grandes números que nós conseguimos com coisas simples. E a Netshoes agora, provavelmente no primeiro trimestre, isso não está confirmado, nós vamos trazer uma outra baita novidade para o mobile. Aquela lá, a gente pegou o mercado despreparado, porque o pessoal não tinha ideia que alguém do varejo ia querer apostar em dar internet, deixar o acesso ser gratuito. Netshoes foi lá e fez. agora, novamente, o Márcio, pela cabeça dele, teve uma outra ideia muito bacana, a gente vai lançar isso agora e também tenho certeza que vai surpreender o mercado. E é mobile. O desktop não está de lado, é importante saber disso. É ali também onde a gente faz receita. Só que pensar no mobile, o tal do mobile first, realmente, a Vivi falou que lá fora tem, sei lá, três, quatro anos, só tem evento disso, mobile, mobile, mobile. E aqui a gente também está fazendo. Do nosso jeito, no nosso tempo, as limitações das redes de telefonia celular no Brasil são complicadas. Não é tão fácil quando você acha que você tem um pacote de planos, aí você não tem, aí não funciona, o 3G é lento, o 4G que não abre. Mas, ainda assim, é super importante. E aí eu queria abrir agora para perguntas que, enfim, se alguém tiver uma pergunta, às vezes a pessoa não se sente muito confortável aqui, Vivi, de perguntar. Eu vou estar aqui fora também, não tem problema nenhum. E se for uma pergunta que eu posso responder, é claro, tem alguns dados que são protegidos dentro da empresa. Perfeito. Muito obrigada, Zanata. Palmas para ele, pessoal. Obrigado, pessoal. Aplausos. 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 Aplausos.